Olá pessoal, como estão? Eu espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CM Nascimento. Hoje vamos explorar juntos as incríveis ofertas que encontrei em armário de cozinha de aço nas Casas Bahia, atendendo aos pedidos recebidos aqui no canal. Sem mais delongas, vamos direto ao primeiro item da lista de hoje. É a cozinha de aço compacta, 3 peças, 11 portas, que estava por R$ 1.179,90, agora está por R$ 1.120,90, ou em 5 de R$ 235,98, sem juros no cartão de crédito. Também tem essa cozinha de aço compacta, 4 peças, Amanda e Tatiaia. É cor branco, estava por R$ 1.076,00, baixou e agora está por R$ 914,60, ou em 12 de R$ 89,67. Essa outra é a cozinha de aço compacta, ela é 4 peças, estava por R$ 1.329,00, agora está por R$ 1.129,65, ou em 12 de R$ 110,75. Esse outro é a cozinha de aço compacta, da marca Itatiaia, são 6 portas e 1 gaveta, a cor é branca e preto, ele está por apenas R$ 799,90, ou em 12 de R$ 66,66, sem juros. A cozinha de aço compacta, telas sul, rubi, é 4 peças, estava por R$ 1.339,00, agora está por R$ 1.138,15, ou em 12 de R$ 111,58. E está apreciando as descobertas de hoje? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso é de extrema importância para nós aqui do canal, tá certo? Agradecemos desde já pelo seu apoio. Olha essa outra cozinha de aço completa Itatiaia, armário-balcão, paneleiro, são 8 portas e 1 gaveta e 3 prateleiras. Estava por R$ 929,90, agora está por apenas R$ 771,82, ou em 12 de R$ 77,49. Também achei, nas Casas Bahia, a cozinha de aço completa, 14 portas, 3 gavetas, cor branco e preto, que está por R$ 3.037,20, ou em 12 de R$ 253,10. Também tem essa outra cozinha de aço da Itatiaia, com armário-balcão, cor preto e branco, ela é 10 portas, 1 gaveta e 4 peças. Estava por R$ 1.199,90, agora está por apenas R$ 983,92 nas Casas Bahia. E divide até em 12 de R$ 99,99. Também tem a cozinha de aço compacta Telaçu, com portas de correr, 3 peças. Estava por R$ 1.269,00 esse modelo, agora está por R$ 1.078,65. Ou em 12 de R$ 1.75,00, mais uma cozinha de aço compacta, 4 peças com 14 portas e balcão, 3 portas e 2 gavetas. Estava por R$ 1.859,90 nas Casas Bahia, mas na promoção eles estão com 20% de desconto, fica por R$ 1.487,92. Ou em 9 vezes, de R$ 206,66, sem pagar juros. Também achei nas Casas Bahia, a cozinha de aço completa Telaçu, tem 3 vidros neles, ele tem um balcão também. Estava por R$ 2.029,00, agora está por R$ 1.724,65. Ou em 12 de R$ 1.169,08. Compartilha também conosco nos comentários de qual cidade você está acompanhando este vídeo, tá certo? Muito obrigado, para a gente poder deixar um alô para você. A cozinha de aço completa, com balcão para pia. Ele estava por R$ 1.839,00, agora está por R$ 1.747,00. Ou em 9 de R$ 204,33. Também tem a cozinha aço Telaçu, com portas de correr. São 3 peças, estava por R$ 869,00. Agora está por R$ 825,55. Ou em 4 de R$ 217,25. Lembrando, pessoal, que lá nas Casas Bahia, eles também parcela mais vezes. Mas aí tem um acréscimo, tá bom? Olha, a cozinha de aço completa 3 peças, 7 portas, 2 gavetas, com tampo. Ele estava por R$ 2.484,11. Agora está por R$ 2.359,90. Ou em 10 de R$ 248,41. Cozinha de aço compacta, Telaçu, 4 peças de R$ 1.689,00 por R$ 1.435,65. Ou em 12 de R$ 140,75. Também tem a cozinha de aço compacta, Telaçu, 3 peças que estavam por R$ 1.219,00. Agora está por R$ 1.036,15. Ou em 6 de R$ 203,17. E essa outra aqui, que é a de aço compacta, 4 peças. Ela é da marca Itatiaia. Ela está por apenas R$ 1.082,90. Ou em até 5 vezes de R$ 216,58. Pessoal, ao finalizar o vídeo, não hesite em comentar qual produto você gostaria de ver no próximo vídeo do canal. Que eu ficarei responsável por realizar as pesquisas de promoções e preços para atender aos seus pedidos. Então eu aguardo as suas sugestões no final do vídeo, nos comentários. Olha, a cozinha de aço compacta, Telaçu, 4 peças. Essa estava por R$ 1.319,00. Agora está por R$ 1.121,15. Ou em 6 de R$ 219,83. E essa outra é de 3 peças com vidro, 11 portas. Ele estava por R$ 1.179,90. Agora está por R$ 1.120,90. Ou em 5 de R$ 235,98 sem juros. Com juros, você pode parcelar mais vezes, tá certo? Então é isso aí. Concluindo o nosso vídeo aqui, ficou evidente a variedade de ofertas e a qualidade dos armários de cozinha em aço que a gente encontrou nas Casas Bahia. Eu espero que as opções apresentadas aqui nesse vídeo tenha sido útil para você. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos vídeos, tá certo? Eu agradeço a todos pela companhia. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.